Olá pessoas, hoje estamos aqui em Jurassic Park Arcade E como dá pra ver, não é um jogo de PC Então nem vou dizer como que eu estou jogando esse jogo E a história dele basicamente é essa Os caras simplesmente voltaram para a ilha do Jurassic Park Depois do que aconteceu no Jurassic Park E vamos começar Eu só tá um silêncio assim Porque é meio que assim E já fica avisando que o som vai ficar mais alto Bora lá E devo falar que cara Eu configurei da melhor forma o meu controle Tipo, é meio instável Mas eu consigo mirar para todas as direções e tal E eu tenho vidas infinitas Então tipo, até se eu ir feio Eu vou... Eu vou... Eu vou... Como que se fala? Eu vou ficar de boas Até se eu não atirar em ninguém Eu vou conseguir passar, eu acho E cara, esse também é um jogo que eu já trouxe E... Mas foi num canal que era igualzinho O que esse vídeo tá sendo postado Mas... O YouTube apagou aquele canal E cara, eu... A questão do áudio aí Eu não sei como que vai tá no vídeo Eu sei que vai tá bom Mas... Pra mim Esse... O som desse jogo é alto E... E tipo... Eu não sei se vai ser uma coisa que vai mudar muito Eu mexi certinho dessa vez no negócio Olha isso cara Que coisa legal É, não dá pra atirar em todos né Aquele rosa ali que vai querer me pegar né Não, já acabaram E cara, esse jogo aqui é muito bom Realmente muito bom E vai ficar meio esquisito No... No vídeo aí Porque tipo É muito... É... É... É bem antigo E ainda é muito rápido Talvez o... O negócio tenha dificuldade Pra... É... Gravar isso Everything she does is magic Cara Cara Não dá nem pra ver o negócio Cara Aê Já passa o rodo Que depois vão dar trabalho Esses aí Ai 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 Não tem como matar todos né Cara Ai você quer me quebrar Se você quer que eu mato eles Parece que até bugou né Muito doido E cara Dá pra atirar no... Pelo... Pelo... Dá pra atirar nessa gosma Que eles atiram O veneno Digamos assim Mas é muito difícil E cara Falar pra vocês Uma coisa bem interessante Que dinossauros é um... Sempre foi um tema Muito legal E tipo Muito legal Pra se fazer filmes Mídia em geral Mas tipo Falta... Simplesmente tem pouco disso É muito estranho Cara Tipo Não tem muita coisa Como a franquia Do Jurassic Park E tal É pouca coisa Que se encontra Tipo De tubarão Você consegue encontrar Umas três franquias Umas três não Muitas franquias famosas Que fizeram sucesso E tal Nossa Tá complicado Com esses pescoços Muitas franquias famosas Muitas franquias famosas Emular É Eu falei o que eu falei Que não ia falar Aê 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 Ah cara Não dava ali né Ali não dava Nem adiantou Tanta coisa Nem adiantou tanta coisa Não dava ali Que eu falei Não dava ali Não dava ali O que eu falei Eu falei Umas três lá Mas que eu falei Deixa eu falar Eu tô mais quietão É que cara Eu tô muito concentrado Nisso aí Uh Reverências Nem dá pra pausar, cara Alguém mandou mensagem Eu, cara, eu tô atirando em você, cara Eu tô atirando Você tá até fazendo essa cara de trouxa aí, cara Tudo que ela faz é magico Tchau, tchau Ah tá, não é nada importante Ai, ai, ai Ai, 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 que da hora, cara Peraí, peraí Ah, e o sentido não tem, né, cara Olha o bicho voltando O sentido e... Tudo isso não tem, né, cara Esse cara tá num vulcão, nada a ver Aqui já é bem complicado Que eu tenho que focar em bastante coisa ao mesmo tempo A gente vai voar A gente vai voar A gente vai voar e vai ter uma pedra agora né aí eu falo como se se você se a pessoa já soubesse não não pedra não comigo não me destrua a pedra e ela tá metendo um porrada mesmo hein cara aí aí que viagem cara e o negócio durou mesmo ah essa parte aqui é é triste cara é muita coisa muita coisa nós já tá no finalzinho né ó e ó ó ó Vamos lá. Nossa, é muito doido, cara. Muito doido. Ah, é agora, é agora. Nossa, esse negócio quebra muito, cara. Tipo, o clima que o jogo passa e tal. Mas essa que é a intenção, né? Isso aqui, essa coisa, tipo, não dá pra evitar porque... Foi planejado pra dois jogadores, né? Foi pra dois jogadores e ainda pra roubar a ficha. Então, não tem como fugir de todos. Tudo que ela faz é mágica. Será que volta? Eita, eita. Olha a cara dele. Como que ele foi até ali, eu não sei. Ah, cara. A vida dele não tá mexendo. Mexeu, tá mexendo só agora. Ai, 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 ai. Tá ferado, tá ferado. Ai, 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 ai. É, minha gente, é isso. Foi um jogo até que bem curtinho. Eu não sei porque eu demorei pra começar a live. Mas eu acho que foi uns 19 minutos. Por aí. É isso, minha gente. Esse foi Jurassic Park de arcade. É. Cara, com certeza é um jogo muito da hora. Eu espero ter um dia, ter a chance de jogar o segundo. E até mesmo esse. Em um arcade mesmo. Tipo, com as armas do jogo e tal. E é isso. Eu... É, não vai ser de tanta gente. Que eu... Então, eu vou esperar os créditos. Aí, ó. Já acabou. Tchau.